A gente não lançou disco nem nada. O Saltan, cara, é um projeto. Não fez show ao vivo, a gente só fez, né, só compôs e tudo. E tem até um, se você entrar no YouTube, tem videoclipe nosso. Tem uns três vídeos nossos. A gente não lançou disco nem nada. A gente gravou em casa e fez uns vídeos. E ele vem depois do Eminence? Ele vem depois do Eminence.